Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 2 de março, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 91 processos da pauta 16-21. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, concessões de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Alexânia, Anápolis, Carmo do Rio Verde, Gesúpolis, Monte Alegre de Goiás, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.